Estamos abastecendo aqui no posto do Walmart, mano, aqui na Flórida tem posto do Walmart, é bem baratinho, a gasolina está hoje R$ 2,15, como em outros estados, a gente mesmo tem que abastecer aqui, né? Só lá em New Jersey que tem frentista, poucos estados que tem frentista aqui, meu carro normalmente a gente com R$ 20,00, vamos ver quanto vai dar hoje, R$ 21,14, tá ótimo, tá ótimo, vamos ver se vamos completar um pouquinho, R$ 22,00, é R$ 22,00, sei que não pode fazer isso, não é mais, Pega o recibo aqui, o recibo sai aqui, aí deu, peso por galão R$ 214,00, R$ 10,00 galões. Nero, aqui galera, vim usar mais um vídeo e hoje estamos em um parque de diversões aqui de Orlando que chama Fun Spot, e aqui tem montanha-russa, tem kart, e eu vim mais pra ir no kart mesmo, porque eu não gosto de montanha-russa, né? Enfim, carinho de bate-bate também, mas o kart é mais legal, né? Pra entrar nesse parque aqui normalmente custa R$ 45,00, mas a gente passou um perrengue agora de manhã, A Leila achou um treteiro aí na internet, aí, que faz desconto, aliás, foi, é, eles dão desconto pra parque de diversão, mas faz uma lavagem cerebral na pessoa pra comprar, vendido um time share lá pra você tirar férias qualquer dia do ano, né? Quase que a gente caiu nessa cilada, mas graças a Leila aqui, que é bem cética, não deixou ninguém comprar nada. Nem não, não vamos comprar. É, e agora a gente tá aqui e vamos nos divertir, né? Porque falaram pra gente que era tipo uma hora e meia e no final gastou todo o nosso dia, tá ligado? Ó, esse aqui é um pouquinho do parque, a gente ainda tá do lado de fora, tá mó solzão agora. O parque ali, pá, tem o seu agulho. Não é um parque muito conhecido, tá ligado? Mas tem duas filiais aqui, em Orlando e em Kiss Me. A gente tá na de Orlando. Essa fila pra entrar, pra pegar o ticket, mas a gente já tem ticket. E aí, gente, é só luz na cara, velho. Luz? Ah, tá com flash. O valor real? O valor saiu, não tem valor, né? Não, não saiu. Ok. Mas foi R$89,00. Ah, ok. Mas você daí já ingressa ou voucher? A gente tem que pegar o Urist Band. Cadê um saiu, R$89,00? Então o propósito principal daqui é andar de kart, né? Então a gente vai andar de kart primeiro. Depois ver o que que tem. Demais, né? Bate, bate. Bate, bate. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos aqui de Orlando, porque tá muito da hora, mano. É nóis. Aqui, galera, ó. Normalmente o ticket é R$51,95 mais o tax. Mas se você comprar no site, aí sai R$45,00. Mas a gente pagou R$7,00. Mas só um chá de cadeira de 3 horas, velho. Então, às vezes é melhor pagar R$45,00. E mais treme com apartamento. Mais treme com apartamento ainda. Com uma dívida de... Nossa, tá doido. De treme do dólar. Já estamos devidamente marcados, igual ao gado, né? E agora a gente já tá indo no kart. Essa aqui é uma das montanhas russas. Olha lá, uma rapidona ali, ó. Nossa, aquela ali é meio tensa. Não sei se eu vou, não. Nessa azulzinha aqui é até caro, tá ligado? Porque não é muito rápido. Ali tem uma... Nossa, aquele bagulho ali é mó sem graça, né? De gosto, negócio. É uma onda só. Tem um jardim ali. Acho que tem que dar uma volta pra lá. É pra aqui não? Pra lá. Não sei. Vamos por lá. Não tem ninguém pra lá. Nossa, daí também deve ser muito sem graça ficar girando assim. Tá doido. Deve ficar mó tonta. Nossa, fica tonto, né? Tá doido. Sai daí, tô malinhando. Olha, esse aqui é um pedacinho da pista de kart. Mano, o kart deve ser mais legal daqui, velho. É bem tipo, é um parquinho bem pequeno, né? Não tem muita coisa mesmo, não. É, paga R$50,00 a mim aqui. É, mas sai no prejuízo. Se não tivesse o kart, nem vinha. Cadê, ó, então? Isso aí deve ser lá do outro lado ainda. O negócio é ainda essas cadeirinhas aqui, ó. Aí tem esse bagulho aqui, ó, que é tipo... É aquele que eles te amarra e te joga pra cima, né? Como se fosse um estilingue. Ali é uns bagulho de jacaré. Olha, ele tem jacaré, ó. Sério? Venha conhecer o Jayan. O mais largo jacaré branco do mundo. Gator's Point. Olha, aqui eles estão vendendo árvores de Natal. Mas isso daí vai ser bem divertido. Esse aqui é onde nasceu. Aqui, ó, de onde estão as bolas de basquete aqui, ó. Ah, é. Os prêmios. Como sempre, uns bagulho mona da vida. Não tem Pikachu. Ali em cima. Cadê? Ali em cima. Ah, tem o Sonic. Olha o Pikachu que está vendo. No teto, menino. Ah, tá, é. Nossa, é verdade. Pikachu. Diz que deve ganhar bola, ó. A gente pode ter todas as bolas. Ah, é. Deu boi, deu boi. Ganhar a bola. O que mais tem aqui? Batata frita. Aí, o negócio é isso aqui, ó. A fila está toda aqui no kart, velho. A fila está toda aqui no kart. No kart, velho. O que mais tem ali? A fila está tudo. O que mais tem aqui? É o primeiro daí. Ah, a taia cai comigo. Ah, é? Não vi nada, não vi nada. Não barulhou. É. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL